Capítulo 23 Daniel identificou Jesus como o Cristo A vinda do Messias tinha sido anunciada primeiramente na Judéia. Nas colinas de Belém, os anjos proclamaram o nascimento de Jesus. Os magos vieram a Jerusalém a fim de procurá-lo. Se os líderes de Israel tivessem recebido a Cristo, ele lhes teria dado a honra de levar o Evangelho ao mundo, mas Israel desconhecia o momento em que seria visitado por Deus. O ciúme e a desconfiança dos líderes judeus viraram ódio aberto e as pessoas se desviaram de Jesus. A intenção do Sinédrio era matá-lo. Por isso, Jesus deixou Jerusalém e o povo instruído na lei passando a dar atenção a outra classe de pessoas para que estas proclamassem sua mensagem. Em cada geração subsequente, a história da retirada de Cristo da Judéia tem sido repetida. Quando os reformadores pregaram a palavra de Deus, eles não pensavam em separar da igreja estabelecida. Contudo, os líderes religiosos não suportaram a luz e os que a levaram foram forçados a procurar outra classe de pessoas que estivessem esperando pela verdade. Em nossos dias, poucos dos que alegam seguir os reformadores estão buscando ouvir a voz de Deus, prontos para aceitar a verdade, seja qual for a maneira com que ela lhe seja comunicada. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a se retirar das igrejas que amam a fim de manifestar de maneira clara a palavra de Deus. Muitos têm de deixar a igreja de seus pais a fim de se manterem obedientes a Deus. O povo da Galiléia representava um campo mais promissor para o trabalho do Salvador. Por não estarem tanto sob a influência das intolerâncias, a mente deles estava mais aberta para receber a verdade. A mistura de pessoas de outras nações era muito maior entre os moradores da Galiléia do que da Judéia. Quando Jesus viajou pela Galiléia ensinando e curando, multidões iam ao seu encontro, inclusive pessoas vindas da Judéia. Era tão grande o entusiasmo que foi preciso tomar certos cuidados para que as autoridades romanas não passassem a temer uma revolta. Corações famintos e sedentos se deleitavam na graça do misericordioso Salvador. O profeta Daniel prediz o mistério de Cristo. O tema central da pregação de Cristo era A mensagem do Evangelho anunciada pelo Salvador estava fundamentada nas profecias. O tempo que declarava estar cumprindo era o período informado a Daniel. 70 semanas, disse o anjo Gabriel, estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Daniel capítulo 9, verso 24. Na profecia, um dia corresponde a um ano. As setenta semanas ou quatrocentos e noventa dias representam quatrocentos e noventa anos. A Bíblia dá o ponto de partida para esse período. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e setenta e duas semanas, ou seja, sessenta e nove semanas ou quatrocentos e oitenta e três anos. Daniel capítulo 9, verso 25. A ordem para restaurar e construir Jerusalém confirmada pelo decreto de Artaxerxes, Longínamo, entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir dessa data, os quatrocentos e oitenta e três anos se estendem até o outono de 27 d.C. De acordo com a profecia, esse período chegaria até o Messias, o ungido. Em 27 d.C., em seu batismo, Jesus recebeu a unção do Espírito Santo e logo depois começou o seu ministério. Então foi proclamada a mensagem, o tempo está cumprido. Então o anjo disse, Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, sete dias. Por sete anos, depois que o Salvador deu início ao seu ministério, o Evangelho devia ser pregado especialmente para os judeus, três anos e meio pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel capítulo 9, verso 27. Na primavera de 31 d.C., o sacrifício verdadeiro foi oferecido no Calvário. O véu do templo foi rasgado em dois, demonstrando que a cerimônia sacrifical havia perdido sua santidade e significado. Chegar o tempo de cessar o sacrifício terrestre e as ofertas. A referida semana, sete anos, terminou em 34 d.C. Com o apedrejamento de Estevão, os judeus finalmente selaram sua rejeição do Evangelho. A perseguição dispersou os discípulos, que agora pregavam a palavra por onde quer que fosse. O anjo tinha apontado de forma bem definida o tempo da vinda de Cristo, de sua morte e da proclamação do Evangelho para os gentios. Era privilégio dos judeus entender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus. Referindo-se à profecia dada para Daniel sobre o tempo, Cristo disse, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, verso 15 Depois de sua ressurreição, ele explicou para os discípulos, começando por todos os profetas, as coisas que constavam a respeito dele em todas as escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27 O Salvador havia falado por meio de profetas e lhes pedisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 11 Foi Gabriel, o anjo, que ocupa a posição logo abaixo do Filho de Deus, que veio a Daniel com a mensagem divina. Também foi Gabriel, o anjo, enviado para revelar o futuro a João e uma bênção é pronunciada sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que ali estão escritas. Deus abençoará o estudo reverente, acompanhado de oração dos escritos proféticos. A mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino de sua graça. Da mesma maneira, a mensagem do seu segundo advento anuncia o reino de sua glória. E a segunda mensagem, como a primeira, está fundamentada nas profecias. O próprio Salvador dará sinais de sua vinda. Ele diz Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versos 34 a 36 Os judeus interpretaram mal a palavra de Deus e não reconheceram o tempo em que foram visitados por Deus. Desperdiçaram os anos do ministério de Cristo e de seus apóstolos, conspirando para destruir os mensageiros do Senhor. As ambições mundanas os absorviam. Hoje em dia, igualmente, O reino deste mundo absorve os pensamentos das pessoas e eles não notam o rápido cumprimento das profecias nem os sinais da breve chegada do reino de Deus. Embora não saibamos a hora da volta do Senhor, podemos conhecer quando está bem perto. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6 Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto